Olha o Coringão de novo, Zé Elias, é o aniversário de Canhão que está na bola, para fora do gol, para fora do gol. Agora vocês sabem o porquê das cores do Criciúma? É, nesse kit de explicações está dizendo, né João? Olha o lance, que chance, cutucou o guardão. Viola, vai que a festa é sua. Gol do Corinthians no Pacaembu. Arrumou com a caiotinha aqui do lado esquerdo para o Leandro Souza. Do Leandro de novo. Cazão está esperando o cruzamento lá na área. Ele experimentou o Cazão, ó. Gol do Corinthians, casa grande no Pacaembu. Ó a visão dele para o lance, ó. Saiu legal. Ó que chance, Marcelinho. Virou para fora do gol, para fora do gol. Deu buscar o Nenê? Mas só dá o Criciúma, ó Betinho aí, ó. Dauri. Marcelo se atrapalhou. Ó o artilheiro. Jair bateu o guardão. Gol do Criciúma. Jair o lenze. Ó o Leandro, ó. Cruzou errado para o Viola. Marcelinho vai corrigir. Tentou tirar. E agora? Rola para trás. Souza levanta, cutuca de dar onde? O gol do Criciúma mexeu com o Corinthians. Jair Elias apontou na trave. Ele está querendo fazer o gol do aniversário dele. Bom lance, Betinho. Vai arriscar daí, Betinho. Canhão está na bola, pegou na zaga. Nauri foi. Está legal, está legal. Está legal. Olha o gol. Gol Sandro. Empata o Criciúma no Pacaembu. Aí vem a bola. Henrique. Gol do Corinthians. Marcelinho Carioca sob medida. Olha só. Henrique foi lá em cima e desviou. Tirou a zaga e tirou o goleiro.